E aí, Adriano, tá? Então, velho, chegou um parça novo aqui. O nome é Pedro. Tá sabendo? Não, velho, como é que eu ia saber pra te avisar? Ah, pode crer. Ah, ele tem uns 20 anos, velho, igual nós. Falou. É, lógico, né, velho, tinha que apresentar ele pras meninas, né, mano? Ia fazer o quê? Rechar esse duído? Tá. Vai encostar aqui amanhã? Já é. Não, fico de boa, fico de boa, vai entretener a mão. Demorou. Vê ali, entrevamos então. Falou bem. O Adriano tá ligando. Já atendi. Oi. Oi, amor. O que oi, amor? O que você demorou pra atender? Não demorei pra atender. Acabou de chamar aqui. Claro que demorou. Não demorei. Tá, olha só. Já soube que tem um cara novo na casa, né? Sim. Tá, e por que eu não soube de você isso? Sei lá, eu achei que não precisava contar. Sei lá. Não precisava contar? Como assim? Ia te contar pessoalmente, né? Não, não faz sentido. Você tinha que falar pra mim assim que ele tivesse chegado. Como é que vai morar uma pessoa na sua casa se você não falar nada pra mim? Amor, ele acabou de chegar aqui. Ele acabou de sair daqui do quarto. Ah, e... Não, é porque eu tava no quarto com a Pamela. Regina, o que que ele tá fazendo no seu quarto? Eu tava no quarto com a Pamela, e aí o Ace veio e ia apresentar ele pra gente. Eu sei, foi o Ace mesmo que me ligou pra contar que ele tinha chegado. E não foi você. Por que o Ace fez isso? O quê? Por que o Ace fez isso? Eu ia te contar pessoalmente. Tá, tá bom. Meu problema agora não é esse. Acabei de descobrir uma coisa. Como assim que ele tava no seu quarto essa hora da noite? Ele veio aqui com o Ace, amor. Relaxa. O nome do seu quarto, Virginia? Se fosse o contrário, o que que você ia achar? Se fosse uma menina na minha casa aqui? Se ela fosse pra morar aí, e se a prima fosse apresentar ela, eu não ia achar ruim. Ah, não ia achar ruim? Não. Tem certeza? Você não ia achar nada ruim? Não. Então eu posso trazer a mulher aqui pra minha casa que você não vai achar ruim? Adriana, é totalmente diferente. Ele vai morar aqui agora. Tá bom. E tá eu, a Pamela e o Ace. Tá bom, olha só. Faz o seguinte, eu não quero mais esse cara entrar no seu quarto, tá bom? Tá, tá. Você me promete? Prometo. Então tá bom. Não quero. Se eu souber que ele tá no seu quarto, a gente vai ter uma conversa muito séria, Virginia. Eu prometo, amor. Você não me enrola, Virginia, pelo amor de Deus. Ele não vai vir aqui mais. Então tá bom. Você já tá pra dormir? Já. Então tá. Então amanhã a gente se fala, tá bom? Beijo, boa noite. Beijo, boa noite. Te amo. Também te amo. Tchau. E aí, amiga, o que ele falou? Encheu o saco, né? Mas por quê? Porque o Ace falou com ele. Mas o que o Ace vai falar? Então, falou que tinha um cara novo aqui na casa, um menino novo aqui. E eu não sabia que não tinha, sei lá, falei. Porque não tem nada de mais. Falei que ele veio aqui no quarto. Nossa, nada a ver o Ace falar. E ele não sabia que ele tinha vindo no quarto. Começou a achar ruim dele ter vindo aqui no quarto. Ele tá bravo? Tá. Muito? Não, mas tipo, ficou de boa já. Ah, que bom então. Nossa, sabia, sabia que ia acontecer isso. Te falei, sabia. Nossa. Sério? Saco. Vamos lá, ó. Pode entrar. Ace. E aí, mano? E aí? Por que você falou pro Adriano? O quê? Que o aluno novo chegou e tava lá no quarto com a gente. Ah, velho, sei lá, mano. Tipo, ele é meu parça, tá ligado? Aí você ferrou a Virginia. Ferrei por quê? Porque ele já ligou bravo pra ela, né? O Adriano ligou pra Virginia agora? Sim. Ué, por que ele não veio falar comigo? Porque você contou pra ele que o aluno novo tava lá. Mas ele falou o que pra ela? Ele tá muito bravo porque ela não contou pra ele antes, né? Você já foi contando. Ah, como é que eu ia saber, mano? Tipo, o maluco chegou do nada aqui e tal. Eu tinha que avisar ele, velho. Não sabia se a Virginia ia falar com ele ou não, tá ligado? Mas agora ela tá mó mal lá também. Não sei como fazer pra ajudar ela. Tadinha. Ah, velho, deixa ela lá, mano. Você resolve depois com ele aqui. A gente não tem nada a ver com isso, mano. Eu avisei meu amigo, velho. Mas você não devia ter feito isso. Ah, velho, como é que eu ia saber que ele ia ficar puto com ela, mano? Ele não devia ter falado comigo se ele tava bravo. Tá. Fazer o quê, né? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Oi. Que horas você passou a cor daqui? Cedo. Mas tem alguns tarefos pra fazer de manhã e tal, ou não? Não. Só se você quiser fazer alguma coisa. Entendi. Tá tudo bem? Meu namorado acabou de brigar comigo. Mas já tá tudo de bom, só tô um pouco mal mesmo. Mas vai ficar bem. Mas por que não tem alguma coisa? Não, não. É besteira. Se quiser, sei lá, se abrir, meu. Tô com muita coisa pra fazer agora. Tá de bom, né? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, você não sabe. Hum? Você não sabe. Cheguei lá na cozinha, vou pegar água. Quem tava lá? Quem? Garoto novo. Resende? Sim. Vou lá beber no água. Eu vou beber água também. Já volto. E aí? Tá se fazendo aqui? É, eu perdi o sono. Eu tava com sede, meu beado. Eu também tô com muito sede. Mas aí, tá gostando daqui? Gostou da casa, tudo? É, é diferente. Eu nunca tinha morado sozinho. Você não é da outra cidade? Não, sou do sul. Ah, legal. Você tem quantos anos? 20. Ah, é uma cidade também. Você também tem? Você sabe que sala que você vai cair? Ainda não. Na verdade, tipo assim, não fala, então são três salas, né? Sim. É, mas eu não sei. Vocês todas estão na mesma sala? Sim. Se você cair com a gente, vai ser legal? Você daí já conhece? É, fica melhor. Mas aí, tá ansioso? Bastante. Eu ganhei a bolsa. Sério? É. Aqui o pessoal também tem bolsa ou não? Sim, alguns. É. Legal, né? Uhum. Ah, mas você vai gostar bastante, eu acho. Entendi. É, eu vou. E... Mas aí? Só a minha, ela tava meio... Ela tá triste porque brigou com o namorado dela. Ah, então ela falou. É que ela tava aqui. Conversaram, né? Ela desceu agora há pouco. Ela me falou. Mas aí, me conta mais sobre você. Você namora? Não. Não? Não. Você? Também não. Ah, é. Entendi. Tá bom. Tá sem sono? É, eu tô... um pouco. É que eu tenho um pouquinho de sono. Ah, entendi. E por que que ela desbrigasse? Você sabe que ela foi meio... Ah, acho que ele tava com um pouco de ciúmes. Ah, é? De mim? Também não entendi muito, não. Mas é que o Adriano é assim mesmo. Ele... É que você tem esse tipo de comigo, ele sabe? Qualquer coisinha que ela faz, ele fica muito bravo. Isso me rita um pouco nele, mas ela gosta muito dele, não. Mas como ele sabia que eu tô aqui? Como ele sabe... Ah, ela deve ter falado. Não... um ex contou. Também não entendi. É, notícias correm, né? Entendi. Ah, mas eu achei o pessoal legal aqui. Sim. Sim, a gente é bem... assim... bem família. É? A gente se trata como família, sabe? Pelo menos. É porque eles dois são primos, né? E eu gosto muito da vida, sabe? É muito minha amiga. Então a gente se trata bem assim. Entendi. Você tá aqui faz bastante tempo. Tem um tempinho já. Mas você vai gostar aqui. É, eu quero. Eu espero que seja legal. Eu acho que eu vou subir já. Tá. Boa noite. Boa noite. Dorme bem. Você também. Boa noite. 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 Boa noite.